Estúdio Bones. Não vi a hora dessa noite chegar. Chat e N1 juntos no aniversário da Ervil e Carol? Não podia ser diferente, é pra se jogar na pista. Hoje nós estamos celebrando o mais importante, a jornada de cada um de nós. Pois é, a vida é trimbala, parceiro. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não vamos fazer da nossa história um tempo perdido, ok? A noite tá só começando. Somos tão jovens, se joga. Aproveitem esse momento, curta os seus amigos, faça novas amizades, ame, abrace, beije muito e claro, dance. Ah, vocês já dançaram muito hoje, não dançaram? Então vamos lá, se prepara porque Brício tá vindo aí e vocês já sabem, com ele, é party all the time, baby. Mais, mais, mais. Antes de começar, vamos às regras do rolê. Primeiro tem que dar PT, depois, ficar louco de tudo, não entender nada, pegar, mas não se apegar. E claro, tem que se jogar na pista da N1, porra. Vamos começar. Tá todo mundo pronto? Então, segura que lá vem pedrada. Olá, DJ, seja bem-vindo ao planeta dos volts. Está precisando de vinhetas e aberturas? Ou precisa de chamadas e festas? Aqui no Estúdio Volts gravamos todos os tipos de mídia, com o menor preço que cabe no seu bolso. Estúdio Volts, qualidade com honestidade. Contato zero noventa e um nove, noventa e um setenta e um trinta e quatro vinte e sete. Ou pelo e-mail, meliovolts arroba gmail ponto com. Vem gravar com a gente. Vem.